LC Divulga Music Caio da mídia Eu tô na onda, me estanqueado Eu tô na onda, me estanqueado Vamo lá pra baixo, vamo lá pra baixo Vamo lá pra baixo, vamo lá pra baixo Vamo lá pra baixo Vamo lá pra baixo Devola, devola, devola Tira a roupa sua Trofa, me capela, verei julgar na cor Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa Foi à sua loja, me capela, follow a noite toda Deu em lá, beijou na mina boa Eu tô na onda dos teraqueiros Vamos lá pra baixo Vamos lá pra baixo Caio da Mítia Ajuvelou, pira, bate que mamá Que nem camo xipou, que nem camo xipou Ajuvelou, bate que mamá Que nem camo xipou, que nem camo xipou Toma cásculada, mistura, com trombo xipou Ajuvelou, pira, bate que mamá Que nem camo xipou, que nem camo xipou Que nem camo xipou Tô com a casurada no escuro, é um trombo-dô-dô-dô Tô com a casurada no escuro Tô com a casurada no escuro I wish I had some better sounds no one's ever heard I wish I had a better voice and sang some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to run, but the time I said I was told when I get older all my fears were straight But now I'm insecure, and I care what people think My first person, I think, and I care what you think Caio da Mítia E quando toca Mandelão, a novinha se agita E quando toca Mandelão, a novinha se agita E fica à vontade, e chegou o dia Até essa sobra na cena e ela fica Dia até essa sobra na cena e ela fica O barido e dia até essa sobra na cena e ela fica O barido e dia até a sobra na cena e ela fica O barido e dia até a sobra na cena e ela fica O barido e dia até a sobra na cena e ela fica O barido e dia até a sobra na cena e ela fica I wish I found some better sounds, no one's ever playing I wish I had a better voice and sang some better words I wish I found some chords in an order that is near Wish I didn't have to run, but the time I said Sinto que quando toco a mandelão A novinha se agita e quando toco a mandelão A novinha se agita e fica a vontade Que chegou o seu dia Ela desce que ela sobe e nascenda ela quita Sem pé mais uma doenda ore de novinha Vem jogar musculia eu E aí A CIDADE NO BRASIL Caio da Picha A CIDADE NO BRASIL 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 Bora sumir, quem ganhou, e soror, chumar Vem DJ Pioque balançando os paredões, vem pra fazer valer É o Edu Batuto na pegada mais segura do Brasil A mistura que deu certo é pra se balançar Autorizando o mundo, só alimenta essa energia Pra contagiar geral, vem subindo esse volume Que hoje nós estamos contrastando pra essa galera dançar legal Caio da Mídia Pra tocar no paredão, no paredão Zanda Balu, Zanda Balu E se não for pra gerar espeteiro e meter, eu fico em cá Nesse ritmo alto astral, alegria é geral Dizer e paredão, combinação por real A papita acelera, dá o clima e tenta mais Dizer e paredão, mistura que satisfaz A festa tá começando, é pura animação Dizer e paredão, contagia o coração Toca, toca, toca no paredão Nesse ritmo alto astral, alegria é geral Dizer e paredão, do paredão Dizer e paredão, combinação por real A papita acelera, dá o clima e tenta mais Dizer e paredão, mistura que satisfaz A festa tá começando, é pura animação Dizer e paredão, contagia o coração Nesse ritmo alto astral, alegria é geral Dizer e paredão, cotia o coração Dizer e paredão, ambzon있는 ricos Eu teல e paredão, com Celvin e paredão E toce venture mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.